O Pato Bateta, pintou o cameco, surrou a galinha Bateu o marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo Levou um coiso e criou um galo Viu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi pra panela Lá vem o Pato Lá vem o Pato para ver o que que há Lá vem o Pato Lá vem o Pato Lá vem o Pato para ver o que que há O Pato Bateta, pintou o cameco, surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro, no pé do cavalo Levou um coiso e criou um galo Viu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi pra panela Olha, eu adoro